Me falaram uma vez que esses crimes de fogo, explosão e tudo, cara, dão um cheiro de carne. É porque, tipo assim, o negócio queima e sobe aquele cheiro de uma carne assada. Não, não é bem assim. Não? Não. Eu nunca senti esse cheiro de churrasco, igual a gente faz na nossa casa, não é bem assim, não. É um cheiro muito pior, vamos dizer assim. É como se fosse uma carne estragada. Um cheiro ruim e esquisito. Porque, assim, é um cheiro de queimado, mas ao mesmo tempo, assim, o sangue, né? O sangue tá ali, queima e, às vezes, tem muita coisa em volta. Não confunda, assim. Também é isso. Mas não é. Se você pegar um bicho inteiro e tacar um fogo nele, ele não vai cheirar uma carne de churrasco. Porque você tem ali dentro dele os órgãos e vísceras e coisas assim, então é diferente.